E aí galera, esse é o vídeo de como instalar o Omni-ROM no ASUS Zenfone 2. Mais uma vez estamos aqui no TORP, que é o nosso Custom Recovery predileto. Team Win Recovery Project. É, o TORP. A gente vai aqui, ó. Formatar o bicho, vamos instalar. Vamos em install, vamos procurar o pacote. Cadê? Tá aqui, ó. Omni 5.1.1. Pro Zenfone. Sucesso. Deu tudo certo. Vamos mandar reiniciar o telefone. Então, beleza, ó. Tá instalado já. A gente pode ver. De novo, ele parece mais com o Android puro. Essa ROM, ela é muito leve também. Muito bacana, igual a gente pode esperar de uma ROM customizada, que é baseada no Android puro. E ela tem um negócio muito legal, que é isso aqui, ó. Chama Omni Switch. Todos os aplicativos que você tiver rodando no background, você consegue usar, abrir esse cara aqui pra fazer uma troca rápida deles. Aí não precisa recorrer aqui ao botão do multitarefa. Você consegue só puxar aqui do cantinho. E ele tem um monte de... Olha lá. Um monte de opçãozinha que você pode customizar a navegação por ele também. Então, a gente tá rodando o Android na versão 5.1.1. Essa é a Omni-ROM instalada no Zenfone. E é um belo projeto que eu recomendo bastante. Essa ROM, ela também é baseada no Zenfone, ela tem todas as funções que vêm lá do Zenfone, só que ela tem o carinha que é bem bacana, que é o Omni Switch. Que é aquele menuzinho ali do lado que aparece, que a gente consegue alternar os aplicativos e abrir algumas coisas que tem dentro do device direto pra um menuzinho novo. Então, é uma implementação que o pessoal foi bem criativo, eles pegaram algumas ideias que eles tiveram e falaram, ah, queria adicionar isso aqui no Android. E adicionaram nessa ROM, então fizeram a Omni-ROM, que é carinha aí. Então, todos os links que eles utilizam estão aqui embaixo, que é instalar ele, Google Apps e tudo, enfim, vai estar aqui embaixo. E dá uma olhada nos outros vídeos que a gente tem aí no canal. E aí você pode se inscrever aqui, né? E tem outros vídeos aqui que a gente já publicou. Valeu!